Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o conselho semanal do Baralho Cigano para todos os sinos do Zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito para receber novas previsões. Caso você queira marcar sua consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Para participar do ritual de Ganesha, será agora quinta-feira. No momento em que eu gravo esse vídeo, ainda tem duas vagas para o ritual de Ganesha. Então procure lá no WhatsApp para que você possa participar. O ritual está no valor super acessível e tem só duas vagas. Ritual para prosperidade, proteção, abertura de caminhos, remoção de obstáculos e quebra de negatividade. Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimora de Afrodite, curso de reggae, uso nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abum, diamantra de láxmi e também mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente e compartilhe para que você possa ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bom, gente, sem mais delongas, primeiro. Siga no signo de Ariê, vamos ver. Na saúde, arianos e arianas precisam ter atenção com o sistema respiratório, com parte alérgica também. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar algum tipo de envolvimento com uma pessoa através de redes sociais, tá? Mas eu não vejo nada sério, não. Parece que é uma pessoa que só quer te sugar, só quer te drenar um pouco a nível ou de recursos ou a nível energético. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas é que pedem atenção com fofocas que podem atrapalhar o seu relacionamento na vida profissional e financeira. Quem busca emprego tem oportunidade temporária chegando. Provas e concursos também estão favorecidos para Ares. Para os profissionais de carteira assinada e para os autônomos, você precisando se reinventar um pouquinho mais, buscar ali ter mais boas ideias, bons insights, fortalecer sua criatividade para que você possa se destacar nesse ambiente de trabalho. Banho para Ares, essa semana vai ser um banho de Guiné. Na terça, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de touro, vamos ver. Na saúde, atenção com a coluna taurinos e taurinas na vida amorosa, solteiros e solteiras. Vejo aqui vocês conseguindo iniciar algum tipo de envolvimento que pode vir a se tornar mais sério, caso você tenha paciência, tá? Parece que é uma pessoa mais jovem que você. Para os comprometidos e comprometidas, atenção para que a rotina não pegue o casal, para que vocês não deixem as coisas ficarem no marasmo, para que vocês não deixem as coisas se desgastarem, façam atividades diferentes, busquem ali coisas de lazer para entreter vocês dois, cumplicidade, novos hobbies em conjunto. Vida profissional financeira, quem busca emprego, veja oportunidade chegando, oportunidade boa até. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, tem crescimento. Você vai suar bastante a camisa essa semana, mas tem crescimento. Banho para a touro essa semana, banho de pétalas rosa amarela na quinta, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de gêmeos. Na saúde, atenção com o sistema cardiovasculado, vascular, vida amorosa, solteiros e solteiras, poderão se envolver de forma casual com alguém que possui posses. Alguém que possui condição financeira melhor que a sua, mas é uma coisa bem casual. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de evitar os atritos, as brigas, por conta da parte financeira. Para a sua vida profissional e financeira, especificamente quem busca emprego, não veja emprego sério, só bicos e freelancer essa semana. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, tem algumas novidades não tão bacanas, coisas que você vai ter que resolver nesse ambiente de trabalho. Alguns pepinos, coisas com papéis, pelo que eu estou vendo aqui. Banho para gêmeos essa semana vai ser um banho de vence demanda, na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, câncer. Nossa! Na saúde, atenção com seu sistema gastrointestinal, com a coluna também. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão retomar contato com alguém do passado. Para os comprometidos e comprometidas, tentação de traição. Atenção com isso. Eu não recomendaria, mas eu vejo você tentado, tentada a pular cerca. Para a sua vida profissional e financeira, para os autônomos e profissionais de carteira assinada, necessidade de ter atenção com que fala, pode ser deturpada a sua fala, a sua palavra sobre algo. E para o pessoal que busca emprego, não vejo emprego, só bicos e freelancers. Banho para câncer essa semana, banho de alecrim na terça, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo signo, leão. Na saúde, atenção com a parte renal. Vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidade chegando para você através de um amigo, através de pessoas amigas, pessoas próximas que conhecem você, que podem te apresentar alguém interessante. Para os comprometidos e comprometidas, vejo vocês conseguindo apimentar um pouquinho mais o relacionamento que andava meio desgastado. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, vejo oportunidade chegando. Oportunidade que você vai começar pequena, depois tende a crescer um pouco mais. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, necessidade aqui de você buscar novas atividades nesse trabalho. Se você é autônomo, novos produtos, novos serviços, se você é profissional de carteira assinada, faça um curso, faça um aperfeiçoamento profissional para que você possa ter mais destaque nesse trabalho. Banho para leão essa semana vai ser um banho da erva colônia, no sábado, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de virgem. Vamos ver. Na saúde, atenção com o sistema genital. Pode ter algumas alergias nessa região. Também fique atento com a parte renal. Vida amorosa, solteiros e solteiras vão continuar desse jeito, vão se sentir um tanto sozinhos, sozinhas. Se você tem algum crush em vista, essa pessoa vai anunciar que está com outra pessoa ou vai se afastar de você. Para os comprometidos e comprometidas, atritos, ciúmes, brigas desnecessárias. Vida profissional e financeira, quem busca emprego, não vejo emprego, só amigos e freelancers. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, atenção, cuidado com clientes ou colegas falso. Banho para virgem essa semana, arruda, pescoço para baixo na quarta-feira. Próximo signo, signo de libra. Na saúde, atenção com seu sistema gastrointestinal, melhora um pouquinho a alimentação. Vida amorosa, solteiros e solteiras, poderão iniciar envolvimento com alguém interesseiro. Cuidado. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia, tranquilidade, serenidade na relação. Vida profissional e financeira, quem busca emprego, não vejo emprego, só brigas e freelancers. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, você conseguindo ali vencer a sua procrastinação em algo que você precisa se aperfeiçoar, que você precisa melhorar, e você conseguindo, a partir dessa semana, progresso nisso que você estava procrastinando há tempos. Banho para libra essa semana, vai ser um banho de... vai ter um banho de boldo na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo, sigo escorpião. Saúde, atenção com as articulações das pernas, parte circulatória também das pernas. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades chegando através de redes sociais. Para os comprometidos e comprometidas, evite atritos por conta de ciúmes, tanto seus quanto do par. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade chegando através de uma moça. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, tem que ser um pouquinho mais esperto nesse ambiente de trabalho, ter atenção com as palavras, se vender de uma forma mais positiva, vender a sua imagem de uma forma mais positiva para os colegas e para os clientes. Na vida profissional financeira, também é uma semana interessante para você aprender um pouquinho mais sobre investimentos. Banho para escorpião essa semana, vai ser um banho de pétalas rosa branca, na sexta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, sagitário. Na saúde, dores de cabeça, vista cansado e enxaqueca. Vida amorosa, solteiros e solteiras, vejo vocês conseguindo iniciar algum tipo de aproximação com alguém que você tinha em vista há muito tempo. Mas não vejo algo sério por agora não. É mais um flerte, uma amizade colorida. Para os comprometidos e comprometidas, às vezes, eu vejo aqui vocês conseguindo renovar um pouquinho o relacionamento. Se não renovar, também vai ficar bem difícil de lidar. Para a sua vida profissional financeira, quem busca emprego, veja oportunidades um pouquinho difíceis, algum tipo de processo seletivo difícil, de prova, de entrevista difícil, mas você tem possibilidade de conseguir sim a vaga. Para os profissionais autônomos e de carteira assinada, semana cansativa, mas produtiva para vocês. Vocês conseguindo alcançar algum resultado, alguma meta que vocês queriam há tempos alcançar. Banho para Sagitário essa semana vai ser um banho de abricaminho, erva abricaminho, na quarta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de Capricórnio. Vamos ver. Na saúde, tudo tranquilo. Semana que favorece a gravidez, inclusive para as capricornianas que querem ou não engravidar. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidades chegando para você, pessoas que moram perto de você. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de planejar atividades em conjunto com o par para sair da mesmíssima viagem, um passeio, um hobby, alguma coisa para fazer em conjunto com o par para que o relacionamento não fique morno. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade, chegando através de uma mulher. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, eu vejo aqui novidades, crescimento na carreira, mais prosperidade. De uma semana boa também para você aprender mais sobre investimento, sobre como organizar a sua parte financeira. Banho para capricórnio essa semana, você vai tomar um banho de calêndula, na quinta ou no domingo, o corpo inteiro, inclusive, cabeça. Próximo signo, aquário. Vamos ver. Opa! Saúde, tudo tranquilo para os aquarianos e aquarianas. Há muito tempo as cartas não vêm tão boas para vocês. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento, um relacionamento até essa semana. Caso vocês não estabeleçam um relacionamento sério essa semana, poderão conhecer alguém que vai propor o relacionamento para você mais adiante. Então, uma semana bem produtiva na vida amorosa de vocês. Para os comprometidos e comprometidas, tudo ótimo, tranquilo. Relacionamentos podendo evoluir para um novo patamar. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade, chegando através de um homem. Para os autônomos e profissionais que estão atestados, é crescimento, promoção, melhoria a nível financeiro. As cartas favorecem também recebimento de algum tipo de herança ou resolução de algo envolvendo um imóvel para os aquarianos. Isso caso você esteja esperando uma herança, um inventário rolando. Caso você esteja vendendo um imóvel, um imóvel não vai ser criado do céu, vai cair do céu para você isso. Enfim. Banho para aquário essa semana, você vai tomar um banho de folhas de louro, quantas você quiser em número 1, limpar na quinta ou no domingo, tá bom? Corpo inteiro, inclusive, cabeça. Próximo signo, signo de peixes. Vamos ver aqui as cartas para os piscianos e para as piscianas. Na saúde, tudo tranquilo, harmonia. Na vida amorosa, solteiros e solteiras. Tem novidade? De repente, você podendo ali iniciar envolvimento com um amigo, com uma amiga ou alguém que você não vê há muito tempo. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas que favorecem a harmonia na relação. Vida profissional financeira, quem busca emprego, tem oportunidade chegando através de um homem mais velho. Provas e concursos também estão favoráveis, contanto que você tenha foco. Na vida profissional financeira dos autônomos e dos profissionais de carteira assinada, harmonia nas relações de trabalho, você conseguindo ali ser mais ouvido e tendo mais prestígio, mais credibilidade nesse ambiente profissional. Banho para peixes essa semana, vai ser um banho de camomila no domingo, o corpo inteiro, inclusive, cabeça. E esses foram os conselhos para todos os signos do Zodíaco, de acordo com as cartas do Baralho Cigano. Gostou? Então se inscreva no canal para que você possa receber novas previsões, marque sua consulta comigo e participe do Ritual de Ganesha. Me procure através do WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem também os links do Primórdio Afrodite, curso de Reiki uso nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abundia, mantra de Lakshmi e mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Descurta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Um forte abraço para você. Que Santa Sara nos abençoe. Uma excelente semana para todos nós. Prosperidade sempre. Obrigado. Obrigado. O que é isso?